Aprovado por unanimidade em sessão extraordinária, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo que declara a CorreFoz, Associação dos Corredores de Rua de Foz, de utilidade pública. Na expectativa pela aprovação, um grupo de representantes da CorreFoz esteve acompanhando a votação. Na defesa da matéria, alguns vereadores se pronunciaram enaltecendo o trabalho realizado pela associação. Fico feliz de poder aprovar um projeto com todos os meus colegas que vêm aí a beneficiar vocês. E quero parabenizar a cada um, pedir a Deus que dê muita saúde para vocês, que vocês continuem nessa luta aí. E a gente vai estar aqui torcendo por vocês a cada dia que passe. Já estava com parecer favorável, então veio um pedido de urgência. O prefeito queria que nós votássemos antes das eleições. Essa comissão achou melhor esperar que nessa primeira sessão a gente já colocaria. Então, eu faço as minhas palavras para a palavra do Beni. O prefeito pediu urgência e essa Câmara entendeu. Então, acho que todos os vereadores, mas especialmente o prefeito municipal que mandou esse projeto para a Casa de Lei, com urgência. Mas parabenizar, viu, doutora Luciane, a minha grande advogada, pequena, mas grande, na hora do advogar. E que eu vejo você junto com esses companheiros bravos, valorosos aí, levando essa tarefa em diante. E que seja cada vez mais, não é, no sentido de agrupar com outras atividades e que a gente possa ter uma sociedade muito mais bacana aqui em Foz do Iguaçu e uma cidade muito melhor para se viver. Criada em 2009, a Correio Foz não tem fins lucrativos. A entidade se tornou um referencial na cidade, atuando na organização de corridas e incentivando novos atletas na prática de esportes, principalmente as corridas e caminhadas. Atualmente, cerca de 500 associados participam das atividades. A presidente, Edmar Alves, disse o que representa essa conquista para a associação. Olha, para nós, a da Correio Foz representa muito. A gente sempre buscou isso. Aí, quando eu assumi a presidência, eu já tinha isso em mente. Então, hoje, para mim foi uma emoção estar aqui e essa aprovação aí, que hoje, na verdade, seria só a leitura. E foi uma surpresa. Então, eu acho que nós podemos conquistar mais coisas para os associados, com essa utilidade pública. Até a sede própria, que a Correio Foz não tem ainda.